ó a Cleusa aí galera ó, vocês conhecem a Cleusa? tá fazendo pose pra tirar foto, tá vendo a máquina que ela dirige aí ó da minha amigona, roda um rodotrem 30 metros ô Cleusa vem cá, eu quero conversar com você vem aqui e desce, desce vem aqui na sombra vem cá como que é ser uma mulher carreteira precisa ter vergonha tem vergonha como que é ser uma mulher carreteira fala pra nós aí foi muito difícil pra chegar nesse ponto aí foi bem difícil consegui com meus esforços com a ajuda de alguns padrões mas você é muito assediada na estrada aí Cleusa por ser uma mulher carreteira tem esse diferencial das outras mulheres bastante mas tu consegue manter o respeito conforme a tua a índole da pessoa, o caráter a pessoa tem que ter esse caráter não é respeitado em qualquer lugar se chegar vem cá Clas, mas como é que você manobra esse bichão desse tamanho aí 30 metros e é um rodotrem ainda 26 26 metros quantas toneladas você carrega aí Cleusa? 50 50 toneladas ela tá com mão aí uma maquinona bonita aí toda personalizada trabalha na geovanela e o que que você aconselha pra quem tá começando hoje na estrada aí Cleusa? ter paciência ser honesto não mentir se errou, errou ser humilde também né sempre pedir ajuda sempre pedir ajuda não sabe vai lá pergunta ajuda a manobrar né honestidade em primeiro lugar aí ó que eu falo sempre né galera que tem uma máfia aí que depois não arruma serviço não sabe porquê né faz cachorro de nota fala a verdade não tenta omitir é pior né o padrão sempre sabe quem mente quem não mente é mais fácil se livrar falando a verdade que mentir né então galera fica aí um exemplo pra vocês uma tremenda de uma amigona nossa aí ó a Cleusa Chimenez faz tempo já que ela tá no ramo aí trabalha com esse mambo bonitão aí ó ela não tem muita intimidade aí com o facebook com o whatsapp aí vai tá aprendendo aí aí quem quiser adicionar ela aí mandar uns recados com respeito ela vai receber todo mundo aí fica a dica aí a mulherada aí que sempre tá olhando os caminhão aí ó gosta de caminhão tem que ir à frente não pode desistir né Cleusa tem que ter já várias vezes me disseram não e eu fui em frente aí ó tá vendo galera fica a dica aí então um abraço pra vocês estamos aqui na em Araucária na Gonvare ela acabou de entrar lá descarregar e tá aí ó muito vaidosa bonitona não vou mostrar as pernas não viu Cleusa ó a gente tá doida ó rapaz ó ainda bem que a minha mulher não vai ver esse vídeo não mas a gente só tem amizade aí galera um abraço pra vocês então fica aí a dica e os conselhos da Cleusa aí de vez em quando ela tá dando um empurrão uns caboclo aí que precisa trabalhar aí ajuda todo mundo é simples é honesta uma moça trabalhadeira e o que ela puder ajudar ela ajuda só não gosta muito tranqueira não viu não vem de gracinha pra dela não porque aqui a bicha é bruta viu ó ae Obrigado.